Oi abençoado, oi abençoada, tudo bem com vocês? Passando aqui agora para poder deixar a mensagem do dia de hoje. Como vocês sabem, a gente está numa peregrinação da fé e aí durante o dia não foi possível gravar esse vídeo, mas vamos lá. Dia 9 de julho, hoje, sábado. Hoje você é convidado a analisar como aproveita o seu tempo. Procure fazer cada instante uma oportunidade para planejar o futuro, segurança, paz e harmonia. Aproveite os momentos de lazer para repor as energias e renovar suas forças. Trabalhe, leia, estude e assuma responsabilidades. Nunca é tarde demais para recomeçar. Sobre isso é muito importante e também muito pertinente que esta frase de João Paulo II Olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e ver o futuro com esperança. Meditação. Cada instante é um momento ideal para rever as atitudes e recomeçar. Confirmação. Os olhos de todos em ti esperam e tu lhe forneces o alimento na hora certa. Salmo 145. E aí é nessa certeza que a gente deve aproveitar o nosso tempo, que a gente deve avaliar as nossas atitudes. Como é que a gente tem gastado energia, gastado o nosso tempo? Como nós temos aproveitado o nosso momento de lazer? Então fica essa reflexão hoje para você, sábado, pertinho, final de semana chegando aí. Eu espero que você tenha um lindo restinho de sábado e um domingo abençoado ao lado de toda a sua família. Tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.